Música Estamos no Mercado de Culturas, no antigo mercado do Forno do Tijolo, que acolhe a mostra não competitiva do Royce Film Festival. Aqui passarão 38 curtas-metragens. Aproveitámos também para conversar com alguns dos voluntários. Música Bem, descobri pelo Facebook o festival e vi que estavam a precisar de voluntários e decidim escrever. Acabei agora a licenciatura e estava a pensar em tornar-me mais ativo, então, assim que encontrei o festival, precisava de voluntários. E como era a primeira edição, acho que era uma boa forma de experimentar-me. Eu vivo há três anos em Arroios e recebo semanalmente ou mensalmente os jornais na caixa de correio. Foi aí que eu tive conhecimento da página do Facebook da Freguesia de Arroios. Meti lá na página e comecei a receber as notificações, inclusive é do projeto de voluntariado. E como o meu tempo livre era muito, decidi então participar. Até agora estou a gostar. Pessoal jovem, dá para conhecer novas pessoas, novo projeto, estou a gostar muito. Acho bastante interessante, pessoal, indo pela zona onde está também. Eu nunca vi algo assim com muita difusão, muita internacionalização, e acho bastante interessante a ideia. Fiquei cadeiras, andei a fixar postas, a dar umas indicações às pessoas e não fiz muito mais. Para além disso, lá está, comecei há pouco tempo também e vesti a camisola. Fiquei cadeiras, eei a camisola, eei a camisola, eei a camisola, eei a camisola.